O PCP tem estado a acompanhar esta jornada de luta do setor do táxi e tem estado a transmitir e a afirmar a solidariedade com as causas e as razões desta luta. Trata-se de uma luta pelo futuro de um setor constituído por milhares e milhares de micro, pequenas e médias empresas cooperativas que veem o seu futuro ameaçado por uma ou duas multinacionais que são tratadas como se estivessem acima da lei. Uma atividade ilegal que está a ser tratada com indiferença e até com algum privilégio por parte do poder político com uma perspectiva de aprovar e impor uma legislação de desigualdade e de discriminação favorecendo essas multinacionais. Nós verificámos e sublinhámos a atitude de abertura ao diálogo e ao encontrar de soluções para os problemas que estão criados por parte do setor do táxi e das suas estruturas. E nós tivemos já na Assembleia da República a iniciativa do PCP que foi aprovada sem votos contra no plenário no sentido de reforçar as medidas dissuasoras e o combate à atividade ilegal no setor do transporte de passageiros e aquilo que neste momento se coloca é que não podemos aceitar que queiram agora legalizar a concorrência desleal. Aquilo que até agora continua a acontecer e mesmo durante esta jornada isso mesmo ficou à vista. Há a atividade ilegal, a atividade clandestina que está a ser até protegida em alguma medida de acordo com os testemunhos que nos foram transmitidos e relatados. O que é preciso é exatamente o contrário, fiscalizar e combater a atividade ilegal e defender o setor em vez de o deixar assim à mercê de uma ou duas multinacionais que ainda por cima tenham um estatuto de privilégio ao nível legal. Não pode ser, é preciso enverdar de facto por outro caminho, por outra política e ouvir o setor do táxi e trabalhar em conjunto para as melhores soluções.